O Corinthians tenta dar uma acelerada no passo, jogou na esquerda para o Ronaldo, vai para cima do Henrique, olhou para a esquerda, fez a inversão de jogo, boa bola para o Jorge Henrique, driblou o goleiro, goooooooool, Jorge Henrique do Corinthians! Um, dois, três impedimentos, uma vaia, uma bola que pegou de frente, não tentou o drible no Henrique, levantou a cabeça como a imagem mostrou perfeitamente, viu o Jorge Henrique, o passe do Ronaldo, já dominou, tirando o goleiro Fábio da jogada e manda para o fundo do gol, Jorge Henrique! Olha que boa jogada do Juscelet, bota a bola na frente, se enrolar para o Ronaldo, ele fica na cara do Fábio! O Ronaldo, o Corinthians! Uma arrancada muito boa do Juscelet, uma meia lua, a calma na hora de ainda frear, nessa jogada ele já podia ter passado, depois de dar meia lua, ele freou, tirou também o Fábio, e aí rolou para o Ronaldo, foi dar um tapa de primeira para o fundo do gol! Ronaldo, camisa 9, faz o sexto gol dele no campeonato!